Hoje eu vou, que eu cheguei Mas outra vez a presença que eu vai amar Hoje eu vou, que eu cheguei Mas outra vez a presença que eu vai amar Eu vou, que eu cheguei Mas outra vez a presença que eu vai amar Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite!